Eu quero falar um pouco sobre pragmatismo, porque como tem gente que foge do que realmente ela tem que fazer? Sabe, por exemplo, aquela pessoa que não tá vendendo, mas ela tem um nível de atividade alto. E quando você olha, tem aquela coisa que não tem nem discussão, meu amigo, você precisa trabalhar mais. Sabe aquela coisa? Tem gente, por exemplo, que não venceu porque tá fazendo tudo errado. Tem gente que não fez o suficiente do certo. E você ter um momento da vida, você ter a sabedoria pra você tirar um pouco a filosofia, cara, de ser, né? E você entrar pra coisas mais práticas. Quanto ser prático pra você te ajudou na sua carreira? Em momentos de desafio, você olhar com um olhar mais clínico, é isso aqui, tem que fazer pra outra boa. Eu vou te dar um exemplo bem recente. E vou tentar... E fiz claro assim na pergunta? Bastante, bastante. Eu vou dar um exemplo bem recente, quem não entendeu a pergunta, vai entender com a resposta. Tá. Eu entendi a sua pergunta. Redonda aí essa bolinha quadrada. Não, 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 não tá quadrada, é porque é complexo mesmo. Sim. Mas você entendeu assim, de um olhar mais prático, tirar o... O campo de batalha, ele é complexo. Ele não é binário. Sim. Ele não é black and white, ele tem muitos tons de cinza nesse campo de batalha. Porque tem temperos emocionais aí, personalidade. Eu vou dar um exemplo, claro, que eu acho que todo mundo que vai ouvir vai identificar nesse momento que nós estamos vivendo. A gente vive um momento político de muita polarização. Sim. Os grupos de WhatsApp não seriam os mesmos, não é? Sem as brigas que rolam ali. Uhum. Não é? Porque é um momento de polarização. É um momento político conturbado. Eu não vou falar de política, não tenho essa pretensão, mas esse é o pano de fundo. A gente vive esse momento político conturbado. Dentro desse momento político conturbado, a gente vive um momento conturbado de saúde, Covid. Covid veio, é uma pandemia. Impactou o mercado, fechou lojas, comércio, muitas empresas. Muitas empresas quebraram nesse período. Uhum. Eu vou falar desse pragmatismo neste momento, nessa situação, como eu agi. E como, infelizmente, muita gente cai na armadilha do Fla-Flu. E perde o pragmatismo. Tá bom? Então, tá. O que que acontece? Pensa o seguinte. Lockdown. Fechou. Uhum. Um grupo muito grande de pessoas entrou. É certo fechar. Outro. É errado fechar. Uhum. É certo fechar. É errado fechar. É certo fechar. Ah, mas é certo por isso. Não, é errado fechar por isso. É certo fechar por isso. É uma discussão que é interessante que algumas pessoas façam. Meu posicionamento nisso. É certo fechar ou é errado fechar? Eu tenho uma opinião sobre isso? Tenho. Não vou falar aqui. Uhum. E essa minha opinião é o que menos importa. Não vou falar ou não falar. Eu como empresário, não me interessa a minha opinião. Uhum. Aí entra o pragmatismo. Não me interessa, não interessa a minha opinião como empresário para tomar a decisão para salvar o rumo e a vida da empresa. Uhum. A única coisa que me interessa é o seguinte. Olhando para esse mangue, essa briga política que está acontecendo. Uns acho que tem que fechar, outros não, mas está fechado. Qual é a minha avaliação do que vai acontecer para os próximos meses? Continuará fechado ou continuará aberto? Não me interessa se eu gosto ou não gosto. Se eu concordo ou se eu não concordo. Se o fulano está certo ou o fulano está errado. Não me interessa isso. Me interessa o seguinte. O que vai acontecer? E diante da minha previsão do que vai acontecer, qual é a decisão que eu vou tomar do ponto de vista mercadológico para a empresa, de produto, de relacionamento com cliente, de vendas, de custos, de caixa? Quais são as decisões e providências que eu vou tomar para enfrentar o que vai acontecer independentemente se eu concordo ou não? Total. Esse é o ponto. Perfeito. Essa é a questão. Qual foi o erro de muita gente? Fica no... Fecha, vai abrir. O editor de áudio até baixou meu áudio aqui, tanto que eu gritei. Mas vamos lá. Qual é... Qual é o... Qual é a armadilha que muita gente caiu? Entrou no looping da discussão do que é certo e do que é errado. E discutiu, discutiu, discutiu até quebrar. Vamos ser práticos? Fechamos todas as escolas. Eu observei. Não vai ser rápido. Não vai ser menos que três meses isso aqui fechado. Num primeiro momento. Grande parte das pessoas... Isso aqui vai levar uns 15 dias. Não vai ficar fechado. Não é possível. Não é certo. Não é errado. Discute aqui, discute ali. Isso é outra coisa. E vai pro Twitter, discute, briga no Twitter, vai pro WhatsApp, discute, briga, briga com o cunhado, briga com a sogra, e vai... Eu tô fora dessa briga e tô pensando. Isso aqui vai ficar no mínimo três meses. A gente se preparou pra isso. A gente se preparou pra esse momento. E aí quando a gente se preparou, tomou decisões pra isso, se preparou pra isso. Com um mês e meio a gente concluiu. Eu já concluí. Não vai levar menos que seis meses. Com um mês e meio, não vai levar menos que seis meses. Muda plano todo, aviso pra rede, não vai não. Ah, mas que isso? É um absurdo. Aí não dá. Não vai. Vamos nos preparar. Ah, mas isso é um absurdo. Não interessa se é um absurdo. Vamos nos preparar. Mas isso tá errado. Não interessa se tá errado. É o que vai acontecer. Vamos nos preparar. Pragmatismo, Reina. Esse é o pragmatismo. Vamos dar um outro exemplo. Tô andando na selva. Eu e você, Caio. Estamos caminhando. Resolvemos fazer um passeio lá na savana africana. Estamos caminhando na savana e de repente a gente tá de cara com um leão. E a gente deu de cara com um leão. E aí imediatamente o que acontece, Caio? Tem que correr, cara. Aí, primeira coisa. Eu vejo um leão. Meu cérebro interpreta. Perigo de vida. Certo? O corpo já muda, cara. A injeção de adrenalina. Batimento cardíaco aumenta. Respiração acelera. Eu preciso oxigenar mais o meu cérebro. Tudo fica em câmera lenta. E aí a gente entra numa coisa chamada modo de sobrevivência. Nesse modo de sobrevivência, você já começa... Adrenalina injeta. Você vai correr mais rápido, embora você não vai conseguir correr nunca de um leão. Mas você consegue correr mais rápido com o modo de sobrevivência. Por isso que você bate os recordes, né? E o ponto é o seguinte. Aí eu chego... Tá? Eu, você e um amigo nosso, tá? Ali. Somos três. E aí a gente olha pra cara um do outro. E aí eu já olho pra árvore. Você já olha pro rio que você quer pular dentro. E aí o amigo fala assim... Peraí. Não é certo esse leão estar aqui. Quem soltou esse leão? Quem soltou esse leão? Vamos processar. Aliás, é o seguinte. Leão, espera um pouquinho aí. Não tá certo isso. O leão comer a gente. Não tá certo isso. Isso é injusto. Isso tá... É muito autoritário pra um leão querer comer a gente aqui. Eu tenho a liberdade de estar aqui na savana? Ou então o seguinte. Não, isso aqui... Esse leão é um jonocida. Esse leão é um jonocida. Entendeu? Então, peraí. Quem é o responsável por esse leão? Para tudo. Não. Essa... Nessa hora... Não interessa que o responsável por esse leão... Ó, tem um leão. Se tu não arrumar um gê de fugir, eu olho pra tua cara, se eu olho pra minha cara, Você vai pra lá, eu vou pra lá. Um leão é um só. Ele vai escolher um. Automaticamente... 50% de chance. Só aí nessa decisão. Opa, meu cérebro já pensou isso, ó. Tu corre pra lá, eu corro pra cá. Beleza? Beleza? Tá. E aí, se ele me escolher, eu vou ter que pular... Ou seja, eu já tô começando a criar uma solução. Pode ser que ele me mate. Estabilidade não existe. Mas pode ser que eu me salve. Mas uma coisa é certa. Ficar discutindo se é justo, não é justo, se é certo, se não é certo. É esse pragmatismo que é preciso ter pra um vendedor, pra um empreendedor. E esse exemplo recente, eu vou dizer, foi o que salvou a WISE, a educação. Éramos 420 franquias, com cerca de 67 mil alunos. E a gente hoje ultrapassou a marca de 400 mil alunos durante a pandemia. Você não ficou pensando, não é certo fechar, eu tenho escola há muito tempo, assim, o modelo já funciona assim há 20 anos. Não é negativo. Ah, não é certo. Eu não entrei nessa conversa. Você não ficou apegado? Se eu ficar, eu morro. O leão me come. Entendeu? Vivo. Então, você tem que ser pragmático. Esse pragmatismo é a decisão que pode determinar a sobrevivência ou a morte de um negócio, de um empreendedor. Enfim. E no cotidiano, quando uma pessoa recebe um não. Pô, foi injusto esse não. A pessoa nem me ouviu. Sabe qual é a técnica? Next. Próximo. Acabou. Na vida eu tenho que ter amor ao próximo? Eu não quero. Eu moro ao próximo. Próximo. Next. Você tem que ter amor ao próximo. Exatamente. Next. Cara, já foi. O cara te deu um não. O vendedor começa assim. Não, o que o cara falou comigo. Vamos pro próximo. Sabe o vendedor querendo contar a história de venda que não aconteceu? Sim. Para, meu filho. Não me conta a história de venda que não aconteceu. Olha, são três da tarde aqui. Eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um